Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A primeira pergunta que eu quero fazer, e você pode responder aqui nos comentários, é Como foi o domingo de vocês? Eu acho que depois de tanto tempo sem vitória do Atlético O domingo de cada atleticano foi maravilhoso, o atleticano que pôde ir ao jogo, que não pôde ir ao jogo Enfim, vários casos, mas no final das contas eu acho que o impacto no torcedor acaba sendo o mesmo Um impacto, obviamente, não é aquele alívio final que a gente quer sentir de puta O Atlético não corre mais risco de rebaixamento, o Atlético corre risco de rebaixamento Mas é ver um bom Atlético, né? É ver um Atlético que a gente tenha alguma certeza sobre ele Que a gente tenha alguma confiança sobre ele Eu acho que o primeiro ponto a se falar do pacto é que desde o primeiro minuto E óbvio que a expulsão do Rafa Silva, ela condiciona muito o jogo O Atlético foi um time confiável Porque durante essa campanha, principalmente nos últimos jogos A gente entrava em campo passando pouco recado que a gente poderia ganhar o jogo Independente se a gente estivesse enfrentando o Flamengo Ou se a gente estivesse enfrentando o Corinthians Ou se a gente estivesse enfrentando o Criciúma Então, assim, era quase que uma contagem regressiva Pro adversário encontrar uma bola E a partir dessa bola, pô, faz o gol E a partir do gol o jogo acaba Só que quando o Cruzeiro, volto a dizer, obviamente muito condicionado também pela expulsão do Rafa Silva Mas não apenas por isso O Atlético foi um time que passava confiança, passava credibilidade Competiu, 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 competiu e soube matar o jogo Não foi um jogo perfeito do Atlético E acho que daqui até o final da temporada É muito improvável que o Atlético faça jogos perfeitos Mas não são jogos perfeitos que vão tirar o Atlético de uma condição De ser uma equipe rebaixada ou de lutar pelo rebaixamento São jogos competitivos Isso, pra mim, fica muito claro que a gente foi E a gente foi bastante uma equipe competitiva Agora a gente volta a falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu na partida Porque eu acho que o primeiro ponto a se destacar A principal notícia, a principal manchete desse confronto Não pode não ser a torcida Esse jogo contra o Cruzeiro, ele só aconteceu da maneira que aconteceu Por causa do torcedor do Atlético Se o torcedor do Atlético tivesse cagado Pra chamada do clube Se o torcedor do Atlético tivesse ignorado A tentativa de pacto do clube Provavelmente o Atlético não teria vencido o jogo O torcedor, ele vai Faz a festa Apoia a equipe E acho que de alguma maneira A gente que tá esperando essa virada de chave Há muito tempo Ela acontece a partir da mão do torcedor O astral do jogo contra o Cruzeiro Já foi completamente diferente Porque a atmosfera já foi completamente diferente O torcedor do Atlético Conseguiu fazer a Arena da Baixada Que era um estádio abarrotado de pressão Abarrotado de um clima tenso Ser um estádio abarrotado de apoio Abarrotado de confiança Abarrotado de... A gente vai ganhar esse jogo Isso fez total diferença Isso vai continuar fazendo total diferença Sabe? Foi o primeiro do sexto Dos seis jogos que o Atlético tem em casa, né? Foi o primeiro dos seis jogos que o Atlético tem em casa Contra Vitória Contra Bragantino Contra Atlético Uniense Contra Fluminense Contra Galo São jogos que a gente vai ter que se impor também São jogos que a arquibancada vai jogar junto também Pra ano que vem A gente Reavaliar muita coisa Inclusive a maneira como a torcida Ela é tratada pelo clube Se o Atlético voltar a ser campeão Algo que a gente deveria ter feito Desde o começo da temporada Precisa ser feito Desde o começo da próxima temporada Que é basicamente Vamos valorizar o torcedor A partir do momento que o Atlético valoriza o torcedor Ele é um time mais forte A partir do momento que o Atlético valoriza o torcedor Ele é um time que tem uma adição técnica muito grande Os jogadores eles são melhores com o apoio do torcedor A partir do momento que o Atlético valoriza o torcedor Ele vai ter o estádio cheio A partir do momento que o Atlético valoriza o torcedor Ele não vai passar esse sufoco Porque as vitórias elas vão vir mais ao natural As derrotas menos Aí naturalmente a gente não vai trocar de técnico a cada dois meses Naturalmente a gente vai ter uma ideia de jogo mais bem definida O torcedor ele pode mudar O futuro do Atlético não só agora Nessa reta final provavelmente vai ter o apoio do clube Mas o torcedor pode mudar O roteiro da temporada Que vem do Atlético E a que vem, a que vem, a que vem E pra isso o Atlético ele precisa fazer o básico Ter o mínimo de comunicação Entre o torcedor E o clube E desculpa, quem precisa condicionar Essa troca, essa comunicação É exclusivamente o clube Atlético Paranaense Nada mais e nada menos do que O departamento de comunicação Do clube Atlético Paranaense Beleza meu povo? E acho que não tem como não falar do pacto dentro do campo E óbvio que eu não vou apelar pra misticidade Pra tentar, por exemplo, justificar a expulsão do Rafa Silva Óbvio que eu não vou tentar apelar pra um lado místico Pra falar que o Atlético ele é uma equipe Que ganhou por causa Não é isso Mas como eu falei Desde que começou toda essa movimentação Ter o torcedor no estádio é uma edição técnica E assim Foi um jogo facilitado tanto pelo time reserva do Cruzeiro Foi um jogo facilitado tanto pelo fato da expulsão do Rafa Silva Mas quantas vezes a gente já não tropeçou Pra time reserva de dentro da Arena da Baixada Nas últimas temporadas A gente fazia até piada aqui Quantas vezes a gente teve um jogador a mais E a gente não soube conduzir essa vantagem Então assim O Atlético Ele pode ter feito algo que era natural fazer Mas o Atlético não tava se acostumando a fazer o natural O Atlético muito pelo contrário Acabava sendo um time que fugia do óbvio muitas vezes E acho que a mística O pacto Fez com que o Atlético fizesse o que se esperava dele Ganhasse do Cruzeiro Obviamente em alguns momentos jogou bem Mas não deu brecha pro azar Porque agora o azar é o nosso amigo Seguindo a teoria Que a gente tá vendo Seguindo a teoria Que a gente tá vendo Da campanha do Atlético Mas assim Agora Saindo um pouquinho desse lado Falando um pouquinho mais de campo bola mesmo Acho que foi um jogo bom do Atlético Não acho que foi um jogo muito bom Acho que a gente teve alguns momentos No segundo tempo muito bons Eu acho que a gente precisa ainda Consertar algumas questões E acho que o Atlético Ele só tende a crescer Nesse sentido técnico No sentido tático Porque essa vitória contra o Cruzeiro Tira um peso muito grande das costas lá atrás Essa vitória contra o Cruzeiro Faz a gente Voltar a competir mentalmente Um pouco aliviado E esse time ele tava sentindo peso Esse time ele tem medo de errar Esse time ele tem medo de arriscar Esse time ele tem medo de ser corajoso Esse time ele tem medo de se impor Então a partir do momento Que Você vê esse time um pouco mais leve Eu acho que as vitórias Elas vão vir ao natural É pelo menos a minha expectativa E dentro de campo Acho que quase que todo mundo foi bem Óbvio Alguns foram melhores que os outros Se a gente for poder citar aqui O top 5 do jogo contra o Cruzeiro Acho que a gente precisa Por exemplo Falar do Filipinho A gente vai ter um vídeo Falando sobre o Filipinho É impressionante como o Filipinho Ele assumiu uma vaga Que já era dele Impressionante como o Filipinho Assumiu uma posição Que ele se sente muito confortável Sendo esse primeiro volante Ganhando duelos Enfim Um jogador que tem um gás muito grande Consegue povoar espaço Com muita facilidade Então foi um grande jogo do Filipinho Acho que apesar dos pesares O Skivel faz um bom jogo Acho que apesar dos pesares A Zaga faz um bom jogo O Coelho faz um bom jogo Aí você vai pro meio campo Putz Esperava um pouquinho mais do João Confesso Acho que o Eric Por tudo que ele vinha fazendo Faz um bom jogo Aí você entra novamente Numa esfera ofensiva O Atlético Que tem um dos piores ataques Do campeonato brasileiro O Atlético Que tem Até Até pouco tempo Um ataque Que Em 19 20 jogos Apenas dois gols Foram marcados E uma partida Só faz três gols Uma partida Nicão Numa partida Julimar Numa partida Pablo Então mostra Como a mudança no ataque Ela era realmente necessária Volto a dizer Se você pegar um recorte De 19 20 jogos Que é basicamente Do confronto Contra o Botafogo No primeiro turno Pro confronto Contra o Corinthians No segundo turno Mas Estreano não fez gol Coelho não fez gol E a gente teve só dois gols Do Canobinho Em um jogo Contra o Cruzeiro Três dos nossos atacantes Fizeram três gols Então assim Eu acho que É natural Você optar pela escolha Que te entrega gol É natural Você optar Pela escolha Que vai chegar Na frente do gol E pode ter todas As deficiências possíveis Mas vai conseguir Botar a bola pra dentro Como foi o caso Do Julimar Como foi o caso Do Pablo Nicão vem participando De gols Recorredamente Sabe Então acho que Também é um ponto A ser destacado Também acho Um ponto importante A ser destacado Acho um ponto importante A gente falar do Emerson Quando fala de ataque Eu vi algumas pessoas Criticando o Emerson O Emerson entrou em campo Participou de gol Lembra que ele Ele constrói A jogada Do terceiro gol Bota o Eric Numa condição Muito boa de finalizar Depois de uma casquinha Finaliza o passe Que recebeu do Fernandinho O Emerson foi um jogador Muito participativo E com impacto Muito grande Muito grande Acho que vai ser Mais uma peça Que essa porta aberta Que hoje a gente tem Provenente da base Ela vai girar pra trás Aí você vai parar Pra pensar Puta Beleza Falamos do Emerson Outro jogador Que entrou bem Acho que gostei Da entrada da pele Gostei da entrada da pele Então o banco Trazendo algum Surtindo algum efeito Acho que o Coelho Tem que ficar Como lateral direito Independente de qualquer coisa O Coelho É um ponta Nota 6,5 Coelho É um lateral Nota 8 A saída do Madison Pra entrada do Coelho Condicionou muito mais Um atlético Ser agressivo Pelo lado Ter um jogador Que dialoga bem Que traz fluidez Pro jogo Não um jogador Que te entrega Tão pouco Como é o caso do Madison Aí você olha Pro lado Você tem o Julimar A gente precisa Conversar sobre o Julimar A gente precisa Pô O cara se chama Julimar Não é galã Não corre desenfreadamente Que nem um louco Mas participa de gol Nas últimas 4 vitórias No Campeonato Brasileiro São 5 participações Diretas do Julimar O cruzamento Pro primeiro gol Do Pablo Já tinha sido De uma capacidade Criativa absurda Aí você vem E faz um golaço Um golaço Que eu tenho certeza Que nenhum ponta Do Atlético faria Eu acho que ele já Deixou algo Na cara do Lúcio Que a gente fala Aqui no canal Há muito tempo A gente precisa De um dos nossos Melhores finalizadores Nessa questão do gol E teve um detalhe Que eu chamo a atenção Que é o fato Do Julimar Ele ser um jogador Que ele gerou Muitas situações De falta Eu não sei se vocês Perceberam isso Mas foram pelo menos 3, 4 faltas Na entrada da área Se a gente cobra A melhoria do Atlético Se a gente cobra O crescimento do Atlético A gente cobra um Atlético Conseguindo aproveitar Melhor suas bolas paradas E ainda não Foi o caso coletivo Mas mais uma adição Ali que eu acho Que dá pra botar Na conta do Julimar E até elogiando o Lúcio Acho que o Lúcio Pô, teve alguns acertos Bom acerto do João Cruz Bom acerto do Julimar Errou com o Madson Mas logo depois Consertou com o Coelho Poderia ter vindo Com o Léo Godó Então mais um acerto Um acerto ter dado A minutagem pro Emerson Um acerto ter dado A minutagem pro Fernandinho Um Fernandinho Que entrou numa posição Diferente A gente vai falar Sobre isso hoje Não foi o Fernandinho Que entrou como volante Foi o Fernandinho Que entra numa posição De meia Será que pra ter menos responsabilidade Defensiva A partir de agora A gente vai botar O Fernandinho De camisa 10 Pode ser uma É uma decisão Que eu acho Que é coerente E o Fernandinho Mais próximo da área A bola que ele bota Pessoal Tamo junto É nóis E Leve lá na KTO Dessa moral Utilizando o nosso código É 7 para maiores 18 anos Após Com responsabilidade Tchau Tchau